Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Carol, mas conhecida como Box E eu estava com saudade de vocês, parece que tem um ano que eu não faço vídeo aqui Esse vai ser o último vídeo do ano, porém pra vocês já vai entrar em 2019 Vou fazer um Arrume-se Comigo barra maquia e fala Pra eu me arrumar aqui com vocês pra essa noite de virada Finalmente 2018 vai acabar, porque pra mim foi um ano bem difícil E sei que pra muitas pessoas também Então fica ligadinha aí e vambora começar essa make Bom gente, eu vou prender esse cabelo porque tá um calor Acabei de fazer essa máscara aqui, essa sheet mask que é a Red Wine Que é de cuidado com os poros Eu gosto muito dessa marca e como eu já passei essa máscara Eu não vou passar mais nada assim no rosto, vou só passar sprays, água thermal e tal E um primerzinho aqui nessa área Bom, primeiro eu queria dar as boas-vindas pros novos inscritos Tô muito feliz que muita gente tá começando a acompanhar meu trabalho E se você é novo aqui já aproveita, se inscreve aqui embaixo, dê seu joinha que é muito importante E compartilha com os amigos Hoje eu quero fazer uma make bem rica Tá porque eu sou rica! Eu sou rica! Com vários produtinhos que eu ganhei, que eu investi esse ano Que esse ano foi um bom ano pra maquiagem, né Teve bastante coisa nova Eu vou espirrar o Cero Zinc da La Roche Que eu gosto muito Que ajuda a fechar os poros, não deixar oleosa a pele Vou já aplicar esse preenchedorzinho da Quem Disse Berenice Que eu já falei dele aqui no canal Vou aplicar já pra ir dando uma ardidinha nos lábios, digamos assim Que aí na hora de passar o batom já tá sequinho Vou passar esse Firm It Up Que é um sérum de óleos da Benefit Que o meu eu tô usando essa amostrinha, já tá acabando E eu tô gostando muito dele Tem toda essa rotina de cuidados com a pele antes, né Inclusive, gente, comenta aqui quais seus produtos favoritos de 2018 Esse ano foi um ano que eu descobri muitos produtos Comecei a me dedicar aqui no canal nessa área, né Que a princípio não seria, não era a minha intenção Mas é uma coisa que eu sou apaixonada e eu adoro compartilhar aqui com vocês E eu sei que vocês adoram também, né Vou esperar dar uma secadinha Desculpa a bagunça ali atrás Tô aqui no improvisation, né, como sempre E de base eu vou usar essa da Benefit A minha número 3 Foi, acho que, o melhor achado de base do ano Gosto muito dela E ela é mate A cobertura dela é média Dá pra passar mais numa camada E vou usar essa aqui da Make Up For Ever Misturadinha Porque eu sou rica Também o Fix Plus Mas tome de água na cara E, gente, esse ano Eu geralmente costumo viajar, né No Réveillon Mas esse ano, devido a algumas coisas Eu não viajei Então acho que eu tô passando o ano novo em casa Pela primeira vez em uns 10 anos Sei lá Eu nem lembro mais como é que são os meus fogos daqui Tô um pouco preocupada com o meu cachorro Porque lá onde a gente passa, em Saquarema Não faz tanto barulho Mas tô animada Vai ter show de Lulu Santos aqui na praia Em Nikit Vou passar também esse The Porefessional Que eu amo É um primer Que eu acho que disfarça muito bem os poros Vou passar só na área do nariz E aqui do ladinho Que a gente tem bastantes poros, né Esse ano também foi um ano Que eu redescobri Alguns produtos, né Porque Eu desenvolvi o ovário palicístico Então, assim Minha pele mudou Minha pele era seca Não era oleosa Então muita coisa mudou Algumas manchas surgiram Enfim Tive que descobrir muita coisa Vou aplicar esse salmãozinho laranjinho Assim, digamos Na parte da olheira E, gente Esse ano, assim 2018 2018, né Que vocês já vão estar Assistindo isso em 2019 Foi um ano Muito difícil pra mim Foi um ano que Aconteceram muitas coisas, né Com relação à minha saúde A saúde das pessoas que eu amo Eu acho que o pior é isso, né Quando é com pessoas que você ama Porque quando é com você Você Até aguenta Mas quando você vê as pessoas que você ama sofrer É Muito difícil Mas, ao mesmo tempo Eu também sou muito grata Esse ano Porque eu passei a me dedicar Aqui ao que eu amo, né Fazer Porque eu sempre tive medo Nunca tive a coragem De tomar iniciativa Sempre tinha muito medo De ser julgada Então foi muito especial Esse ano aqui Fico muito feliz Na mão Que eu não gosto Mas eu não sei onde foi parar Meu negocinho de metal Então vambora Sustos do casal Sustos do casal É isso Tô muito grata A tudo que aconteceu Espero que o casal Espero que 2019 seja de muitas coisas boas Muita esperança aqui pro Brasil E começou a bagunça lá na rua Começou a música Esse vídeo vai ao ar Depois Como que foi o revel de vocês? O que é que teve de bom? O que vocês esperam aqui do canal Principalmente? Tipos de vídeo que vocês querem? Vamos bombar E esse canal? Eu vou usar esse contorno em bastão da Tracta Que é o número 1, claro Que eu gosto muito desse Porque é o mais assinantado Vou aplicar um pouquinho desse Da Nars O meu é o Custard Que é o Medium 1 Vou aplicar bem aqui, ó Bem um triangulinho aqui mesmo Ele já tá acabando Eu arranquei a tampinha Pra poder pegar mais Quem não faz essas coisas, né? Porque é um corretivo caro Então pegar bem pra iluminar aqui Onde a gente passa o iluminador Ganhei de Natal e amei Que foi o Pó da Laura Mercier Na versão mini Esse é o translúcido Eu não testei ainda Mas eu acredito que eu vou gostar, né? Porque não é possível que todo mundo fala desse pó Então Vou testar aqui com vocês Muito animada Muito animada Tcharam Abri o pó, gente O famoso pó Quero ver se eu gostar desse negócio Ficar agora viciada Porque eu não tenho dinheiro pra essas coisas, não Vem com essa esponjinha fofa Que eu vou usar pra aplicar mesmo Apreta bombando lá o negócio Vou dar uma varridinha aqui pra ver como é que ficou Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa O iluminador, né? Que eu gosto de passar o líquido Vou passar por cima do pó Vamos ver se vai dar certo Eu já vi a Fabi Santino falar que faz isso Vou já aproveitar e usar O meu bronzer Vou já aplicar Espalhando bem Vou com o pé atrás com essa base da Make Up For Ever, sabe? Que ela não fica Ela é bem reboco Ela é de alta cobertura Mas eu sinto que ela vai Fazendo umas falinhas, né? Umas aberturinhas, assim Aí fica um pedaço com base E outro sem Não gosto disso Já é a terceira vez que eu uso ela E que eu sinto esse negócio Principalmente Quando eu tô muito suada E com as outras bases não acontece isso Vou ficar de olho Já corrigi as sobrancelhas E o olho eu vou fazer um Passar uma sombra bem marronzinha Bem simples Porque eu vou passar a sombra da Estila, né, meu bai? Então eu vou pegar Fazer bem um esfumadinho marrom Com essas aqui que eu tenho Essas aqui Essas aqui Que são as cores Showtime, DJ e Make Out E aí vamos passar para a sombra da Estila e Delineado Né? Que no final acaba sendo mais tranquila, né? Que olha os olhos que passa a sombra Nossa! Deve ter sido muito difícil fazer isso Na verdade é bem fácil Porque é um glitter que você passa e Tá maravilhosa Ó, eu fiz os olhos Passei com um pincelzinho menor aqui embaixo Os mesmos tons que eu passei aqui em cima E por enquanto é isso Acho que eu vou fazer um delineado só para já marcar E depois passo a sombra Estila e depois acerto o delineado de novo Então eu vou usar esse delineador da minha Make Up Essa canetinha Eu já mostrei para vocês aqui também no vídeo de comprinhas E eu vou deixar o link aqui para vocês Vou deixar aqui em cima e aqui embaixo na descrição Eu vou aplicar com o aplicadorzinho mesmo Gente, tá escurecendo, hein? Tô achando que vai vir chuva aí nessa virada do ano Essa é o Karma Kirin Karma Eu já contei a história dele aí para vocês E lá vamos... Nossa! Vou passar aqui no cantinho interno dos olhos Que eu gosto muito Esse iluminador da Kylie Que é o Santorini Eu gosto bastante dele Acho que foi assim o primeiro iluminador Que eu... Caralho! Que que é isso? What the fuck? Foi bem babadeiro, ó Ele é em pó Já derrubei várias vezes Vou usar esse coisinho bem para aplicar bem nos cantinhos mesmo, sabe? Só para dar aquela iluminada Que eu uso ele mais como nos cantinhos do que como iluminador Bom, eu vou usar o rímel Que eu tenho gostado bastante Eu vou fazer uma misturinha, na real Esse da Vult, que é o Evolution E esse da Sephora, que é bem grossinho Bem maravilhoso também Esse daqui, o aplicador é assim Bem diferente E eu sinto que ele curva Ele alonga bastante Não sei se dá para ver daí E o da Sephora eu gosto Porque ele é bem grossinho O aplicador é assim E gente, de cílios Eu vou usar aqueles também que eu comprei Para experimentar Eu tenho gostado bastante dos cílios da... Eu sempre falo da Makeup É Day Makeup Não sei porquê Hoje eu vou usar aquele porradão Vamos ver se vai ser legal Fazer assim para ele dar bem aquela curvadinha, né? Ele é bem grossão aqui em cima Gente, olha... Eu nem sei piscar com esses cílios Tipo, acho que se eu botasse uns cílios desses Eu não preciso fazer mais nada Vou passar com o mesmo pincel Eu gosto muito desse blush da MAC Que é o Sandalski Que eu estou com uma corzinha, né? Que a base tirou Então eu vou trazer ela de volta Passar bem aqui onde a gente fica queimadinha mesmo Vou passar dois batons Vou usar esse Que foi o que eu mais usei no ano, eu acredito Que é o da quem disse Berenice Que é o Amendole Diz que aumenta a boca, né? Mas ele tem uma coisinha de menta Assim, que dá aquela ardidinha E esse gloss da boca rosa Que eu ganhei Que é o Diva Glossy Ele também tem Ele tem gengibre, eu acho Além de ser bem cheiroso Ele dá uma aumentadinha na boca E eu achei ele lindo Não sei se vai ficar bom com esse batom Mas eu acredito que vai Ele tem bem cheirinho De gengibre e mela E pra finalizar A gente vai iluminar mais O iluminador Mais bafônico do ano Que todo mundo fala O Oh My God OMG Que já tem aquele cheirinho de pêssego, né? Cheirinho de pêssego bem gostoso Se vocês quiserem que eu fale dos produtos da boca rosa Me avisem que eu falo Vou passar um pouquinho de todos Vamos ver A hora da verdade Ó Ele é bem bovadeiro mesmo, né, gente? Ó Bem iluminada E é isso, gente! Gostei O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado Eu mais maquiei do que falei na real, né? Mas é isso Eu vou soltar já os cabelos E mostrar direitinho Como é que eu tô pra vocês Uma foto direita do look Porque a luz não tá favorecendo Mas eu espero que vocês tenham tido uma virada maravilhosa Com muita paz Muita leveza Porque 2018 foi bem pesado pra algumas pessoas, né? E que no próximo ano a gente Acho que em 2019 agora A gente foque na empatia No respeito E se colocar no lugar do próximo Que é muito importante E muita paz pra todos Muita saúde E vamos que vamos O ano vai começar com Marte em Ares Então aproveitem Tirarem as coisas dos planos Fazerem tudo Pegarem essa adrenalina E cuidado pra não se queimarem Um beijo Até o próximo vídeo Não deixem de se inscrever aqui E tchau